E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui vamos estar fazendo um X4 que foi feito na live com os jogadores Rocklets, EduaScar e Hotfire. Nela, jogamos de Zurg e iniciamos fazendo muito Zurg Nidio, aproveitando uma brecha que o adversário fez, por dentro da base fazendo estrague inicial, depois evoluímos para Barata e ao ver a ocupação adversária fomos para Tato Bombar, isso aí, agora confira no vídeo o jogo. Zurg Nidio Zurg Nidio Zurg Nidio Zurg Nidio Zurg Nidio Já tenho um vídeo que vai ficar no canal Eu vou colocar um vídeo aqui Eu vou deixar um vídeo aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar um vídeo aqui Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui O que você está aqui Eu vou deixar aqui Sozinho Mais trabalhadores Um Nossos aliados estão sendo atacados Hum Você tem uma nova rainha A sonda hatch já ta saindo aqui Seus aliados estão em combate Nossos aliados estão em combate Ta isolado mas ta fechado O cara ou não ta Que alívio Não ta fechado nada Aqui da pra passar Seus aliados estão em combate Seus aliados estão sendo atacados Ajuda ele Seus aliados Mas não tem um Ele tem um Valeu Quero Suas forças estão sofrendo tanto! Tô no terrível, terrível! Apenas escutadas. Opa! Opa! Tchau! Opa! Opa! Apenas escutadas! Dinheiro! Apenas escutadas! Pelo menos escutadas! Apenas escutadas! Apenas escutadas! Você tá enfrentando um oponente! Hora de aumentar seu APM! Seu aliado está sendo atacado! Ajuda ele! Tá, serva a doce aqui então. O Vyper, chegou atrasado viu Vyper, só te falando viu. Vyperino? É, 30 games aí, ninguém me chamou, ainda bem que eu tava estudando. Não, eu tô com o Rocklets, o Edu e o Hotify aqui. O Hotify, segura aí. Tô chegando aí. É, Cinti, eu já mandei fazer um monte de baratas e já tô... E vou... Cinti, vai te ouvir? Tô, tô. É, eu já tô... Tô fazendo um monte de barata aqui viu, pra gente, tá? Oi? Tô fazendo um monte de barata pra gente, tá? Tô saindo porque tem briga ali. E já tô evoluindo pra antro, incubadora. E aí, Icecar, você não presta viu. Por quê? Nada não. Nunca prestei, cara. Não sei. Você não tem que prestar menos esse jogo, esse jogo aqui não é pra quem presta não. Passou direto pra Ives. Vai dropar lá. Não, vocês tão prontos pra isso, velho, sério. Tem que quebrar aqui, Edu, antes, ó. Novamente. Caralho. Caralho. E? E? Atraiu eles? Atraia eles aí que eu passo ataque por aqui. Vai, atrai o protótipo pra cá. Seu aliado tá sendo atacado, ajuda ele. Não, suas forças tão sendo atacadas. Tricado. Ai. Um dos. Como você tá demieει? eele é um dos... Prusos, não entende. Armino. постоянiva. Tr Alright. Boca sebstal. tá assistindo a balula, assim? Essa jazida se esgotou. Tomara que você tenha uma expansão. Caraca! Destruidora, França! Destruidora! Jazida de minérios esgotada. Seus aliados estão em combate. Nossas forças estão sendo atacadas. Já vou fazendo aqui minha primeira... ...me ouvido do risco já. Nossos aliados estão em combate. Nossos aliados estão sendo atacados. Não dá para ouvir. Tem 4 trabalhadores. Estou seguindo um BC aqui. Ah... eu percebi. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele! Nosso suporte, ué. Como é que está a base dele? Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. DT, DT, DT. DT. Vamos no serio. Nossas forças estão sendo atacadas. Caraca, eu confundi esses eranos meus aqui com os do Edu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. Hum, beleza? Hum, você evoluiu o seu Zerg. Ae! KKKKK, você não pode fazer isso. Seus aliados estão em combate. Hum, o que eles têm? É. Uh, a rainha está pronta. Vem aí uma nova competidora. Nossos aliados estão em combate. Nossos aliados estão sendo atacados. A base do nosso aliado está sendo atacado. Se prepara para carregar. Ai, a base do nosso aliado está sendo atacado. Você tem uma nova rainha. Vem, amor. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. O que é que vai? O que é que vai? É bom. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. Nossos aliado está sendo atacado. Nossos aliados estão sendo atacado. Seus aliados estão em combate. Seus aliados estão em combate. Hum... Nossos aliados estão em combate Evolução concluída Haha! Essa é a pesada antiga Até que vai? Ah não, escaparam Seus aliados estão em combate Nossos aliados estão sendo atacados A base dos nossos aliados está sendo ameaçada Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele Para atacar Para atacar Que delícia, já não existem mais destruidoras Tá bom, agora nós somos Nossos aliados estão em combate 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 Vá. Os inimigos estão enfrentando inimigos. Seja. Você está enfrentando o abonente. A gente vai gastar uma base para a Sombir. A base dessa hora, Chify. Nossa senhora, eles estão enfrentando inimigos. Eu estou de três bases o jogo inteiro. Matei? Seus aliados estão em combate. Entendi. Eu entendi. Ela vai começar a caçar as bruxas, né? Ah, finalmente. Que bom, meu senhor. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Siga-nos no Twitter. Um abraço e tchau! Tchau!